Eu não sei o que é lá de mim, mas é essa vida maluca Gira a noite no meu bairro, grita meu nome na rua Me chamando pra foder, querendo aventura Novinha, agachimando assim, ninguém te segura Ela mamou na rua Ela mamou na rua Novinha, agachimando assim, ninguém te segura Novinha, agachimando assim, ninguém te segura Ela mamou na rua Ela mamou na rua Novinha, agachimando assim, ninguém te segura Novinha, agachimando assim, ninguém te segura Não vinha agachaweekman assim nem de segura Ela amou Ela amou Não vinha agachaweekman assim nem de segura Não vinha agachaweekman hoje a noite passou Não vinha agachaweekman assim nem de segura É o DJ bruxo, sou modelão avançado, caralho